Kika não para, ah, mou, joga na cara, ah, mou, sozinha em casa, eu já vou, possui de presente, ho, ho Kika não para, ela joga na cara, rebola, não para, raba... Tá geral rendido, tá geral rendido, bota a mão pro alto porque o bicho é de bandido, ta geral rendido, bota a mão pro alto porque o bicho é de bandido e vem, wow, 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 mata esse cara. Sim, cara. Certo, 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 certo Fazendo freestyle cê toma detalhe comigo Cê sabe eu sou punch nas line Comigo nunca vai indo pegando Sabe que agora eu sou Buster Rhymes Comigo não pega mano, compara, repara Não é cara que eu parto sua cara Sabe que agora fazendo freestyle cê tá ligado Que nós já te arregaço Ele quer me encarar Rima boa sem pudor Achar que cê missiu cê é cover do Salvador Não sei Responde qual que vai ser sua levada Na pegada rima boa Nós chega e nós já maltrata Com o boot da fila Aqui cê vai apanhar Fica na sua fila Claro cê não vai passar Porque cê tá ligado Rima boa nós é simila Nós nunca paga passagem Nós é verdadeiro Fura a sua fila E aí? Falou que vai parar Pega um gol Vai furar a fila do cara Falou que vai furar E aquele grito geral Vem ó Mas tá tranquilo Sabe por que eu te encaro Porque a maldade que a gente vê no olhar Eu já disparo Sei que a fila anda Esse foi o seu tropeço Tá tranquilo Tava em último E hoje eu tô no começo Então vem Peita HC Vamos ver Quem é você Se é quebrada Não sei Se tem pra desenvolver Sua levada foi legal Faltou o seu conteúdo É por isso que com o punch Hoje eu encho sua cara de murro Aprende tio O fila que tá no pé Entende porque sua rima na minha frente Não foi rara O fila tá no pé E hoje para no chão Cuidado senão a voadora apaga na sua cara Barulho para quem gostou da rima do que será Barulho para HC HC 1 a 0 Terminou, recomeça Solta o beat a um time A porra lagartixa É bebeoga pra caralho Ok Aí Aí Assim ó Levrei, 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 levrei Srape e squat o caralho A favor dele é a cana Dê o que vocês querem ver Sangue A bisquete é o caralho Rafa Moreira Gang O que vocês querem ver Sangue Quer viver a minha vida Então vai tomar no meio do cu Não importa o matuei Eu vou mandar o papo pato Matuei, matuato é você Se você vir aqui na quebrada E desmerecer Aqueia cara, pico e bacite Então brota rima boa Com certeza sua cara de pipoca De pipoca Então pula quando o tiro for no pé Não sei qual que é Pois você é mané Cê quer viver da minha vida E novamente eu sigo Com a levada bem tranquilo Sem papo de esquilo Cê sabe porque agora na fila Não é nem um cochila O papo não é de esquilo Cê tem cara de chinchila Então volta tio É melhor cê responder Se não de dois a zero Esse otário vai perder E aí? Falou que você parece a xinchila Eu nem sei o que é xinchila Mas o nome é engraçado Só que o pute banal Levanta a mão rapense Levanta a mão rapense Levanta a mão rapense Vem 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 Esse mano é engraçado, você quer me engastar Logo você é uma mistura do Jaspo com GA Ô fruta, tá segurada na levada Cê sabe que agora você vai tomar pancada Pipoca é pica-pau, rima boa, nóis já destoa Cê vai tomar um pó se a gente inventa cada coisa Aê, não vai ganhar de um Sabe que rima boa eu vou fazer e claro que vai bem assim Agora cê tá ligado, cê vai passar sufoco Porque você é pipoca, rima não é o corvo Só que cê tá ligado, rimando, cê é cuzão Você é corvo, maloqueiro, eu vou pular na assustação Já era, comigo cê não pega Cê tá ligado que rima no boa, rima boa, nóis agrega Pra você entender que rima boa, nóis maltrata Nói no pula, sete é um dia, nói pula, sete catraca Terceiro! 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 Parça, ele se chamou de Jubileu, cuzão Jubileu, cuzão Jubileu, 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 jubileu Jubileu, cuzão, não deixava E aí, quem começa essa pina? Você gosta de rima, 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 rima Quiseira começa, trinta segundos Solta o beat pra nóis, Aldi Bate volta, desculpa Ainda bem que cê tá fumando cigarro sem estresse Não é câncer no pulmão porque você é o câncer do rap Sabe que agora eu vou rimar e rimar que eu assimilo Cê é o câncer do rap e eu nem falei de signo Legal, não falou de signo Só que agora com rima eu te explico no proceder HC, sempre foi o câncer do rap Pra acabar com esses modinha playboys igual você Playboyzinho que nem eu Agora cê acha que o verso bom transpareceu Não sou playboy não, ô camarada Se pisa na minha rua, cê não cola Cê não conta de quebrada Olha ao seu redor Aonde que cê tá? Tenta ser melhor Firmeza? Tá tranquilo camarada Não paga, coisa que cê não é quebrada Coisa que eu não sou é quebrada Rimando cê é babaca Rima boa vai pra maca Certeza me engatilha Cê acha que eu não sou quebrada Porque eu tenho roupa de marca Mas eu vou deixar marcada sempre a sua vida Legal, legal Rima boa já falei que cê tá embaixo do meu pé Cê paga de quebrada Tem uma lupa da hora Apenas sua lupa Não disse que cê é Tá bom, só que agora eu vou fazer sem dilema É tipo racionais porque eu vou ser o seu problema Eu sou quebrada sim Esse é meu dilema Vermes e leões dentro do mesmo ecossistema Essa não pega Calma, calma, calma Dois versos Segura a emoção Cê não é sagaz Lembrei de racionais Você fica em paz Então vai procurar sua fórmula mágica da paz Mágica fórmula da paz Cê acha que vai ganhar Tá apontando mentira aí Nela eu não vou acreditar Pra você entender que certeza cê vai apanhar Na roda cultural Se a volta eu tô num bom lugar Tá num bom lugar Esse aqui é o pior Você não entendeu Porque aqui cê não é o melhor Sabe por quê? Deixa eu te explicar Matei esse otário Tô ouvindo alguém me chamar Barulho pra essa batalha Barulho pra quem gostou Tá rima do Guiseira Barulho pra HC HC passando barulho pro Guiseira aí, família